No vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês a como tá fazendo essa belezura aqui, essa farm de obsidia que tá funcionando perfeitamente na versão 1.19. E aí, você tá aí no começo do seu mundo aí, você tá querendo obsidia, você não tá conseguindo achar obsidia pra você ir pro Nether? Então essa farm aqui vai te dar bastante obsidia. Se você tá querendo aquela farm de ouro gigantesca, aquelas que eu faço com um portal gigantesco e tá faltando obsidia, então essa farm vai te ajudar bastante, bastante, bastante. Então fica de olho aí que hoje você vai aprender a fazer a melhor farm de obsidia para a versão 1.19. Boa, legos aí na área, beleza galera? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Então vamos lá então, aprender a fazer essa farm fantástica que vai te fortalecer bastante aí no seu mundo survival. Os materiais é esses, pega todos os materiais aí e bora pro trampo. Então a primeira coisa que você deve fazer é o seguinte, colocar três blocos aqui, um, dois, três, calma aí, aqui três. Aqui você coloca dois baús, um, faz o baú duplo dessa forma, coloca uma pedra aqui na frente e aqui atrás desse baú você coloca um funil. Dessa forma aqui, agora você vem aqui pra frente novamente. Agora você vai vir a fazer o seguinte, vai colocar aqui duas escadas dessa forma pra você conseguir subir aqui na sua farm. Coloca dois blocos, um aqui, outro aqui em cima. Agora você coloca duas lajes, coloca uma aqui e a outra do lado, ficando dessa forma aqui por enquanto. Agora você vem, rodia aqui, coloca aqui um bloco, calma aí, um bloco, não uma laje, né? Um bloco aqui. Agora você vem contornando, deixando só o funil sobrando, dessa forma aqui, você vai conseguir ver o funil. Agora aqui você coloca um trilho aqui em cima desse funil, dessa forma. Aqui um carro e um com funil e agora você coloca o injetor virado pro funil. Dessa forma aqui, virado pra esse carro e com funil aqui. E agora você vem e coloca um botão aqui na frente desse injetor. Com esse botão você vai acionar a sua farm, beleza rapaziada? Agora você vem e vai fazer o seguinte, puxa mais uma camada aqui. E agora você coloca cinco blocos, um, dois, três, quatro, cinco. Ficando dessa forma aqui. Agora você vai vir e vai fazer o seguinte, coloca uma escada aqui e vai colocar água aqui dentro. Essa escada vai impedir com que a água saia pra fora, beleza? Agora você vem e faz um teto aqui. Pode tampar essa parte aqui, ficando dessa forma. A água tá escondida, nem parece que tem água ali dentro. Agora você vai vir e vai fazer o seguinte, pode puxar aqui mais uma camada. Puxa aqui duas, aqui você coloca mais um bloco aqui embaixo. Quebra aqui por enquanto. Coloca um funil virado pra esse injetor aqui. Coloca baú duplo, dessa forma, pra você conseguir colocar a lava aqui dentro. Ficando dessa forma aqui. Agora você vem, pode tuchar a lava aqui dentro desse baú. Vai ser o combustível, tá ligado? Dessa farm, vai ser ele o responsável por fazer a sua farm virar obsidia. Ficando dessa forma. Agora você vem e vai fazer o seguinte, você vem aqui atrás dessa farm. Vai puxar três blocos aqui, um, dois, três. Vai colocar um comparador virado pra trás. Um repetidor. E uma redstone. Ficando dessa forma aqui. Agora você vem e faz o seguinte, aqui você coloca mais três blocos. Um, dois, três. Agora você vai fazer uma escadinha pra fazer com que essa carga aqui chegue atrás desse injetor. Vem, faz uma escadinha aqui, deixa eu ver. Pode fazer uma escadinha aqui dessa forma. Vamos conectar aqui, ficando dessa forma. Agora você vem com o redstone. Pode colocar aqui e vai conectar no injetor. Ficando dessa forma aqui. O seu tem que tá igual o meu. Primeiro você coloca o comparador. Depois o repetidor. Depois esse estilo de redstone. Ficou desse jeito, vai funcionar perfeitamente. Pronto, essa farm tá pronta. Mas antes de você começar, aconselho que vocês encanta sua picareta com eficiência 5. Agora sim, ela vai ficar muito boa. Só você vir aqui agora, ó. Subir aqui em cima. E apertar o botão uma vez só, rapaziada. Apertou o botão, ó. Pronto, virou obsidia. Você vem com a katana. Agora você não precisa mais ficar apertando. Vai transformar obsidia. Tranquilamente, sozinho. Só você vir pegando a sua obsidia aqui tranquilamente. E é o seguinte, rapaziada. Agora você vem, ó. As obsidia vai tá caindo aqui. E os bold também, beleza? Então vem. Vai pegando a picaretada aí. Olha lá, viu? Eles vai trocando, ó. Se ficar dessa forma aqui. Jogando, jogando e não jogar nada. É por causa disso aqui, ó. Tem bold vazio. Então eles vão ficar jogando o bold pra depois jogar o bold com lava, beleza? Olha lá, pode ver, ó. Que vai acabar os bold e já acabou, beleza? Você viu que eu coloquei 9 bold ali. Tem 9 bold e 9 obsidia. Então você vai só precisar de lava. Então se você quer aprender a fazer farm de lava, rapaziada. Vai tá aí no card aí em cima. Essa farm é muito top. Eu uso na minha série Bedrock Craft. Quem aí é novo no canal, tem uma série survival que chama Bedrock Craft. Jogando só na versão Bedrock. Que também significa Minecraft PE. O famoso MCPE. Então vai lá. Essa farm é muito top. Aí vocês fazem essa farm de lava. E depois vocês voltam pra cá, beleza, rapaziada? Então o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva no canal. Ativa o sininho e deixa o like. E eu vou ficando por aqui. Falou! Fui!